Dando continuidade aqui ao projeto de entrevista aos vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, hoje nós conversaremos com Celso Ávila, a quem eu quero desde já dar as boas-vindas. Celso Ávila, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia Anderson, amigos aqui da Rádio Brasil, toda a equipe, direção. É sempre uma satisfação estar presente aqui nessa emissora e estamos à disposição para a gente debater esse bate-papo e levar informações importantes para a população de Santa Bárbara do Oeste. Celso, você está agora, venceu nessas eleições e está indo para o terceiro mandato. Como é que você avalia essa terceira eleição? Como é que você concebe isso a partir do resultado das eleições, dessa conferência que o eleitor barbarente se deu a você? Olha Anderson, é uma sensação realmente de gratidão à população de Santa Bárbara do Oeste. Nós sabemos o quanto é difícil um processo eleitoral e ainda mais essa de 2020 foi atípico. Foi uma eleição onde teve o fenômeno da pandemia, que quer queira, quer não, deu uma freada na nossa busca, menos intensa em relação à população. Por causa da pandemia, nós tivemos aquele cuidado de fazer a interlocução, mas não às vezes presencial, porque muitos eleitores é do grupo de risco, muitos eleitores aí numa situação que precisa do isolamento. Então, nós tivemos essa precaução, essa preocupação e foi uma eleição realmente atípica. Diante dessa circunstância, diante de ser uma eleição realmente difícil, creio que seja a mais difícil que eu participei, nós tivemos uma expectativa muito boa de voto e, graças a Deus, foi concretizado nas urnas, fomos reeleitos, é nosso terceiro mandato, três mandatos seguidos não é fácil e, graças a Deus, que tudo é permissão de Deus, graças à permissão divina e o apoio de inúmeros amigos nos quatro cantos das cidades, nós conseguimos chegar ao nosso objetivo e, agora, representar bem a população de Santa Bárbara do Oeste. Celso, duas perguntas em uma só. Primeiro, gostaria de saber, como é que você avalia a nova composição da Câmara Municipal e, segundo, quais as diferenças da Câmara Municipal em que você está inserido hoje para essa nova que você vai se inserir? Olha, Anderson, eu creio que essa nova composição, vejo com bons olhos, eu acho que vai ser uma Câmara rica no debate, nas ideias, a gente vê uma pluralidade no perfil dos vereadores eleitos, uma mescla muito importante de experiência com renovação, eu acho que a unanimidade nunca é benéfica, se fosse 100% de renovação não era bom e 100% de continuidade também não era bom. Então, eu acho que foi importante, uma mescla considerável aí entre vereadores de primeiro mandato, renovação e vereadores com mais bagagem, que vai propiciar uma experiência, então eu acho que esse tempero é importante, vejo vereadores aí com estilos e perfis diferentes, isso vai enriquecer o debate, e eu acho que quem vai ganhar com isso é a população de Santa Bárbara do Oeste, que vai poder observar vários tipos de posicionamentos e perfis e dentro de cada um poder ter a sua análise, a sua conclusão. Vejo que Santa Bárbara é uma Câmara diferente dessa que nós estamos de 2016 a 2020 e creio que seja até para melhor. Você traz o conceito da pluralidade, eu quero que você faça uma conexão entre o resultado da eleição para o majoritário, ou seja, os votos direcionados ao Poder Executivo, que você sabe que foi muito próximo entre os dois principais candidatos aqui na cidade, e eu gostaria de saber, no seu ponto de vista, como esse resultado pode refletir no trabalho da Câmara Municipal? Olha, Anderson, eu sou um vereador que eu faço o meu trabalho, nós, independente do prefeito que fosse eleito, foram quatro candidatos, obviamente nós pedimos voto por Rafael, e o nosso candidato foi eleito, a gente ficou feliz por isso, e vamos trabalhar em consonância para o bem de Santa Bárbara do Oeste. Mas, obviamente, que se fosse outro candidato também, nós trabalharíamos do mesmo jeito, sempre prezando pelas pessoas, para diminuir as desigualdades e procurar potencializar os acertos na cidade de Santa Bárbara, sempre apoiando a administração naquilo que a gente achar que tem que ser apoiado. Eu acho que esse resultado apertado da eleição, ele tem que servir como um alerta para a classe política, não vou falar só da questão executiva, mas também para o legislativo, é sinal que as pessoas estão cada vez mais antenadas com a política, com o destino das cidades. Eu acho que o fato é potencializar os acertos e tentar minimizar os erros, corrigir, fazer uma gestão de crise, para que a gente possa maximizar os acertos para o futuro das cidades. O Celso, respondo uma coisa, a polarização política que nós estamos vivendo, e no meu ponto de vista, especialmente desde 2018, quando a sociedade de forma eleitoral, de alguma forma, se dividiu, eu gostaria de saber de você, enquanto alguém que está também inserido no contexto político e político-partidário. Se isso dificulta as ações de trabalho, não somente sua, mas também dos seus pais. Eu acho que a polarização é uma coisa que se está tornando muito fortalecida em nosso país, desde a nível federal, e está vindo para os municípios, as pessoas analisam dois perfis de trabalho, duas plataformas. Então, essa polarização, obviamente, acaba não permitindo que um outro grupo, uma outra plataforma de trabalho possa ser mais visualizada. Então, eu creio que é importante você ter várias frentes de trabalho. Não acredito que só duas linhas de trabalho sejam o ideal. Eu acho que a gente pode ampliar esse leque, ampliar essa discussão, e creio que nós temos tudo para caminhar diante de várias correntes de trabalho. Haja visto a Câmara Municipal. Hoje nós temos ativismo da causa animal dentro da Câmara Municipal, vereadora que foi eleita para defender as minorias, vereador com um viés mais conservador e outras causas aí, que a gente percebe que esses assuntos não estavam sendo discutidos na Câmara Municipal com mais veemência. Então, eu acredito que agora, com essa abertura de leque, com essa discussão de modo mais amplo, a gente vai ter condições melhores de discutir, aprofundar no debate e levar isso para a população da nossa cidade. Aprofundo uma questão aqui que eu gostei muito, que você colocou. Essa pluralidade que você coloca dentro do contexto do Legislativo, no seu ponto de vista, é sinal de que o eleitor está mais atento para as ações políticas, está mais participativo? Não tenha dúvida disso. Isso é fato. Quem não se fazer uma reengenharia de mandato, quem não fazer uma reengenharia de trabalho, e quem não enxergar o mundo pós-pandemia, vai ficar para trás. Isso é fato. E a gente já está percebendo isso, já estamos conversando bastante, fazendo uma análise e um olhar muito crítico dentro do nosso gabinete, para que a gente possa entender aquilo da população, a mensagem da população que é que nós passamos e uma relação de muita sinceridade com o munícipe. A gente não pode também falar uma coisa para o munícipe que ele quer escutar e depois a gente não conseguir viabilizar isso. Então, é ter uma relação sincera, uma relação de papo reto mesmo, para que a população de Santa Bárbara possa ver em nós, como autoridade, como governante da cidade, a sinceridade da nossa fala e a possibilidade de transformar essas ações. Sassu, uma pergunta que eu fiz para os seus pares, eu vou fazer para você também. Presidência da Câmara, te interessa nesse momento? Olha, Anderson, eu confesso a você que não é algo que eu pensei nisso ainda não. Eu acho que eu tenho condições, eu sou o vereador do Partido Verde com mais tempo de vereança, estou no PV como vereador legitimado pelo voto popular desde o ano de 2012, três mandatos agora que nós conseguimos alcançar, temos uma certa experiência. Dentro do PV, eu sou o vereador com mais tempo de mandato, nós temos um bom relacionamento com demais colegas da casa, sabe as aspirações de cada um para atender a população de Santa Bárbara do Oeste. Confesso que não é algo que eu parei, sentei e analisei, mas se os colegas acharem que nós temos essa condição e nos dê a oportunidade de trabalhar em conjunto em uma Câmara independente, de uma Câmara que possa, de fato, ter vez e voz e não ficar a merecer de outros poderes, pode contar com o Celso Ávila, que estou aí para colocar também meu nome à disposição. Celso, agora eu gostaria que você fizesse aqui uma avaliação das duas maiores temáticas discutidas no momento pré-eleitoral, que é a saúde e a geração de emprego e renda. Quais as contribuições do Celso Ávila para essas duas questões tão urgentes e emergentes na sociedade? Não tenha dúvida, Anderson, e nós vimos isso na campanha, foram essas duas temáticas mais solicitadas pela população de Santa Bárbara do Oeste, no tocante à questão de emprego, de emprego e renda, as pessoas necessitam de uma empresa, de um apoio maior do poder público nas empresas já existentes na cidade, não só a empresa, mas também no comércio local, e esse vai ser uma bandeira que eu tenho a fazer, já tenho feito um trabalho importante nesse sentido, criei como vereador o empresário do ano, que de modo a valorizar os empresários de Santa Bárbara do Oeste, já é um evento que tem anualmente, um projeto da minha autoria, e isso, quer queira, quer não, fomentou a questão do comércio de Santa Bárbara, do prestador de serviço, da empresa, e a gente pode avançar ainda muito mais. Essa é uma bandeira que eu tenho, de trabalhar de mãos dadas com o setor empresarial de Santa Bárbara do Oeste, trabalhar para que cursos de qualificação possam ser uma realidade positiva, para gerar pessoas capacitadas para trabalhar dentro dessas empresas, então acho que isso é uma bandeira que nós temos e vamos trabalhar fortemente em relação a isso. E o segundo ponto, como você bem colocou, é a questão da saúde. A saúde, de fato, é um cobertor curto, por mais investimento que se tenha nessa área, ainda não é o suficiente, em decorrência de uma demanda muito considerável que tem na cidade, e isso não é só aqui, é em todo o município. Nós, como somos vereadores de Santa Bárbara, temos que olhar para a nossa cidade, procurar, cobrar do poder público que possa intensificar esses exames para a população de Santa Bárbara do Oeste. Creio agora que, com o centro de exames, ali na região do Terminal Rodoviário, isso vai melhorar, são exames que estavam com dificuldade, a administração do prefeito Denis Andia fez um centro de exame muito importante, que tenho certeza que vai ajudar muito a população de Santa Bárbara do Oeste, e eu acho que vai melhorar bem nessa questão de exames. Mas ainda nós temos que avançar mais nisso, as consultas têm que ser em um prazo menor, a gente tem relatos aí de uma espera muito considerável, muito grande, e isso não pode acontecer. Obviamente, o fator pandemia atrapalhou, mas a pandemia não pode ser algo que vai paralisar o serviço, não pode ser uma desculpa. Nós temos que olhar para frente, encarar o problema, e ser maior do que o problema, maior do que essa diversidade de efeito pandemia. Temos que criar criatividade, usar de estratégia, para que a gente possa melhorar as condições para que a população de Santa Bárbara do Oeste possa ir na UBS com dignidade, com um tempo menor de espera, e também nos PS da cidade. Celso, ainda sobre saúde, a questão relacionada às UTIs, essa é uma questão que foi muito debatida em quanto necessidade da cidade, e aí eu gostaria de saber, agora como vereador reeleito, eu gostaria de saber quais as suas preocupações e suas ações para a gente tentar resolver essa questão que foi muito debatida durante o período eleitoral. Perfeitamente, uma boa pergunta, Anderson. Na verdade, uma função que é pouco falada do vereador, mas que é de extrema importância, é você criar um relacionamento com o deputado, com o deputado, com outras esferas aí, que pode ajudar muito o nosso município. Embora Santa Bárbara não tenha um deputado, genuinamente barbarente, que more aqui, e isso faz uma falta, é muito necessário ter um deputado de Santa Bárbara do Oeste. Nós temos projeto também, daqui a dois anos, de repente, trabalhar possibilidades para deputados das cidades, porém, enquanto não tem, nós temos que criar laços de amizade, laços de parceria, e eu tenho um deputado que tem nos ajudado muito de Santa Bárbara do Oeste, que é o deputado Alex Amadureira, inclusive já conversei com ele em relação a esse assunto. Nós precisamos, para ontem, de mais UTIs aqui em Santa Bárbara do Oeste, de empenho do deputado, porque só a Prefeitura, unicamente, não consegue viabilizar essas UTIs. Mas, com o apoio de um deputado, e a gente já tem até a agenda programada para os próximos dias, estarei indo no gabinete do deputado para levar o ofício, nós tivemos com o leite do hospital, tivemos com o pessoal da saúde, para que nossa cidade possa ter mais UTIs para atender melhor a população de Santa Bárbara do Oeste. E eu acho que essa parceria sólida com deputado, com verbas, tanto federal quanto estadual, vai nos ajudar, e quem sabe a gente consiga aí ter mais UTIs aqui em Santa Bárbara do Oeste. O César, deixa eu retomar um pouquinho o conceito da pergunta anterior sobre a questão do emprego e renda. Você falou do projeto Empresários do Ano, porém eu queria que você aqui falasse um pouco sobre o microempreendedor individual e pequeno empresário que você sabe hoje no Brasil é uma das maiores iniciativas que gera emprego e renda. A sua visão e a sua preocupação para este público, Celso, quais são? Eu acho que nós como vereadores nós temos que intensificar e entender as necessidades desse setor, tanto do microempresário quanto do pequeno empresário e do microempreendedor também. E, obviamente, fortalecer uma conversa, estabelecer um diálogo com o CESP local, escutar esses empresários, ver as suas necessidades e, junto, abraçar essa ideia. Eu acho que nós temos que fortalecer a operacionalização do trabalho desse pessoal de modo que eles não fiquem travados. infelizmente, principalmente o governo estadual não foi parceiro do setor empresarial, a gente tem que ser muito realista. O governador João Dória deixou muito a desejar nessa questão porque fecha, 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 mas não dá alternativas, não dá possibilidades, não dá um apoio, porque atrás de um microempreendedor, de um pequeno empresário, o Anderson, tem famílias, tem pessoas, tem que gerar empregabilidade e o Poder Público tem a obrigação de ser um parceiro desse setor. Eu acho que é nisso que nós temos que trabalhar forte, apoiar, ver as necessidades, estabelecer, primeiro entender quais as necessidades urgentes, a médio e longo prazo, e de imediato, para que a gente possa trabalhar em consonância, sempre fortalecendo esse setor. Então, senhor, agora eu quero falar um pouquinho sobre a sua carreira política. Você agora está adentrando o terceiro mandato. O que e como você pensa o seu futuro político nos próximos anos? Você almeja algum cargo executivo, alguma coisa que seja, de repente, fora do poder legislativo aqui em Santa Bárbara do Oeste? Olha, Anderson, quando eu entrei na vida pública, desde o primeiro dia que nós tivemos essa vontade de trabalhar, isso veio desde a época de faculdade, que eu participei de gremio estudantil, de DCE da faculdade que eu... Eu estava aqui na Unimep, fui o diretor acadêmico da faculdade, e até fui conselheiro tutelar aqui em Santa Bárbara do Oeste, e agora, propriamente dito como vereador, desde quando nós assumimos esse compromisso de trabalhar com a comunidade, o nosso foco é tomar banho de povo, é vestir camisa das pessoas, de batalhar em relação à população da cidade que nós estamos inserindo, e, obviamente, dentro dessa aceitação, dessa parceria com a população, a gente espera sempre postular cargos aí onde nós consigamos dar melhores condições para as pessoas. Hoje eu sou vereador, o vereador tem a sua limitação de trabalho, e, muitas das vezes, a gente não consegue dar aquele algo a mais porque a gente fica atrelado dentro da nossa função originária. Então, obviamente, para dar uma condição melhor, para ser um parceiro maior da população, é óbvio que nós temos, sim, pretensão de, no futuro, a gente possa galgar outras escalas, ou a nível de deputado, ou também almejar ao Poder Executivo, mas sempre um passo de cada vez. Hoje o foco é tentar ajudar a administração municipal com o prefeito eleito Rafael, com o vice-prefeito Felipe, apoiá-los nas decisões que são boas para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Estou muito convicto, Anderson, eu acho que vai ser uma administração proativa, uma administração que vai realmente elevar a autoestima do Barbarense, e, dentro desse viés, eu vou ser um grande parceiro da administração atual. E, obviamente, aquilo que eu achar que não for do agrado à população, aquilo que não for na contramão daquilo que nós imaginamos, com certeza a gente também tem autonomia de fazer diferença. Celso, referências políticas, quais são as suas? Olha, Anderson, eu não tenho um ídolo político, eu não tenho, assim, eu acho que, se a gente mencionar um ou outro, talvez nós sejamos aí até injustos, porque tem muitos bons políticos, tem muitas pessoas além do seu tempo, Santa Bárbara tem uma pessoa que eu acho que foi muito além do tempo dele, que é o seu romaninho, o seu Isaías, em mim, romano, para a época, a década de 80, eu lembro, eu era pequeno, eu tinha 6, 7 anos de idade, mas os meus pais me diziam muito isso, que o seu romaninho, quando ele fez o prédio da prefeitura, acho que no ano de 1981, todo mundo falava que ele era louco, é, o seu romaninho é louco, é elefante branco, um prédio inapropriado para o momento da cidade, e hoje a prefeitura é até pequeno, diante do tamanho serviço que tem, então é um político, uma visão além do tempo dele, é um político que se torna uma referência, porque não é só um político, é um gestor e um visionário, então eu levo o nome do seu romano, e ao mesmo tempo, eu, nos dias atuais, eu comparo também com o prefeito Denis Andia, eu acho que o Denis é um político além do tempo dele, obviamente tem acertos e tem erros, tem críticas, elogios, mas é negável que é vocacional, um prefeito arrojado, tem foco de trabalho, tem desenvolvido ações importantes para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, eu acho que o Denis também tem um legado importante para Santa Bárbara do Oeste, são duas referências, cada um no seu tempo, o seu romano na década de 80, o Denis nos dias atuais, mas ambos aí são políticos aí, que eu tenho um apreço muito grande, pelo que fez, pelo que mostrou, a cidade de Santa Bárbara do Oeste falou menos e trabalhou mais, esses aí são perfis locais, e a nível nacional e federal, tem vários políticos aí que eu creio que tem se destacado, da Safra Nova, tem um prefeito de Colatina, que é o Sérgio Menegale, tem feito um trabalho importante, é um trabalho onde está despertando um olhar para outros políticos, o Sérgio Menegale é humilde, é trabalhador, tem desenvolvido a parceria, o parceiro principal é a população da terra, que ele é o gestor, então isso que é importante, então são referências aí que eu citei para você, tanto de âmbito local, quanto de âmbito a nível nacional, mas que eu acho que são boas referências aí, e que servem de exemplos importantes para outros políticos. Celso, nós estamos aqui nos encaminhando para o nosso final da nossa entrevista, eu gostaria muito que você deixasse aí a sua mensagem agora, não somente aos eleitores do Celso Ávila, mas aos munícipes barbarenses. Olha, Anjos, primeiramente quero agradecer a você pelo afetuoso convite que nos fez aqui, de estar participando aqui da Rádio Brasil, do TV SB, que é sempre uma honra, uma alegria para nós estarmos aqui, já trabalhei aqui na Rádio Brasil, tive programa aqui na rádio, então, a gente tem um convívio muito importante aqui. E quero deixar um recado para a população de Santa Bárbara do Oeste, que o Celso Ávila continuará sendo aquele vereador participativo, solidário e sempre presente, como sempre fui, desde quando eu assumi no dia 1º de janeiro de 2013, até o dia de hoje. O Celso Ávila, o gabinete dele é na rua, não é na Câmara Municipal, é nas ruas da cidade, é conversando com as pessoas, continuará aí sendo esse vereador, meu telefone é o mesmo desde quando eu assumi, 97407-6848, você que está em qualquer canto da cidade pode notar aí, 97407-6848, meu WhatsApp, pode mandar mensagem para mim em 24 horas por dia, estamos aí para atender a população de Santa Bárbara do Oeste, que é o que mais nós gostamos de fazer e procuramos fazer bem feito. Celso, mais uma vez obrigado, saúde, paz e sucesso nesse novo mandato. Eu que agradeço, Deus abençoe. Amém. Você acabou de assistir mais uma edição aqui da entrevista com os vereadores eleitos em Santa Bárbara do Oeste, fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos, um forte abraço para você e até mais. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti